acende a outra, essa é de 40, essas são de 15,15 então pessoal, a corrente que está passando é a mesma mas a tensão aqui é diferente por causa do valor de resistência vejam, quanto essa deu? 90 ohms vamos ver a resistência dessa? vou medir aqui para vocês verem a resistência dessa agora vamos colocar aqui para a gente ver olha aqui olha o valor ali em cima dando, olha lá em cima apresenta para o pessoal 530 quase, volta um pouquinho aqui para baixo para eles verem na lâmpada, está vendo? olha, então o motivo aí que a gente vai estudar é porque ela tem 40 watts, mas só tem 90 ohms essa é 15 watts e tem 500 e poucos ohms que deu então essa diferença de resistência vai gerar essa diferença de tensão no circuito, está ok? maior potência vai acender menos, menor brilho você vai ver que aqui a tensão vai ficar pequenininha vou botar aqui a tensão para vocês verem aqui, olha a tensão aqui da DDP na lâmpada medindo aqui na lâmpada olha quantos voltos tem, olha lá no teste só olha lá, tem apenas 5.9 volts a 6 chegando na lâmpada volta por isso que ela não está acendendo enquanto essas outras, olha quanto tem a tensão 111 volts volta aqui, 111 volts, está vendo pessoal? 111 e aqui está dando quanto? mais ou menos, olha lá também, 101 volts 101 e aqui foi quanto? o que foi aqui? 111 então pessoal, a tensão total atenção total, olha aqui a tensão total vamos botar na escala maior a tensão total foi 221 volts está sendo dividido entre elas está ok? está respondido para vocês obrigado como vimos pessoal a pergunta foi a lâmpada de 40 watts 220 em série com duas lâmpadas de 15 watts 220 em série sendo alimentada por 220 a gente já sabe que a tensão total deverá ser dividida entre elas isso a gente sabe agora se elas fossem iguais vimos que a tensão seria igual mas agora ela é de 40 watts uma de 15 e outra de 15 então a divisão não vai ficar mais igual a divisão não será igual então o que a gente viu é o seguinte que a gente botando a lâmpada aqui uma lâmpada de 40 watts com outra lâmpada de 15 com outra lâmpada de 15 essa é de 15 15 watts 15 watts 220 15 watts 220 certo? 220 volts e aqui 40 watts 220 volts cada uma dessas aqui o que é que acontece? o que é que aconteceu? a gente viu que quem acendeu mais forte quem acendeu mais forte foram essas certo? essas acenderam mais fortes quando a gente ligou aqui o circuito digamos o neutro aqui quem acendeu? e a de 40 ficou apagada mas por que? se a gente aprendeu que a corrente a corrente é a mesma a corrente está passando você está sendo alimentado aqui por 220 a corrente que está circulando é a mesma a corrente é a mesma mas o que ocorre aqui pessoal é que a gente mediu a resistência e quando a gente mediu a resistência de cada uma dessas lâmpadas a lâmpada L1 ela tinha 90 ohms certo? 90 e essas outras aqui tinha mais em torno de 560 ohms em torno de 560 ohms mais ou menos isso então logo que acontece